Bom, a nossa meta hoje é o seguinte, a gente vai querer navegar por pastas e diretórios e até tentar abrir alguns arquivos, tá ok? E a gente vai fazer isso usando as nossas ferramentas, algumas são consagradas, são muito úteis e são importantes a gente conhecer, e outras são novidades que eu considero que até esse tipo de papo aqui sobre Shell e Bash precisa ser atualizado em certos momentos, e a gente está com uma ferramenta que está fazendo muita diferença, tanto no console quanto no terminal, e está modificando a forma da gente utilizar certas coisas, principalmente que envolvam buscas, que é chamado FZF, ou Fuzzy Finder. O único problema é que ele precisa ser instalado, e eu não sei como se instala em todas as distribuições Linux, eu sei como se instala no Debian, que é simplesmente sudo apt install fzf, tá? Vou botar aqui, sudo apt install fzf, tá certo? No Fedora é sudo dnf install fzf, agora em outras distribuições, eu não sei com que nome que aparece, ou até se tem esse pacote, mas, de qualquer forma, se você está com uma dessas distribuições, vamos dizer assim, esotéricas aí, aí vocês podem pesquisar por Fuzzy Finder, que é FZF, vocês pesquisem por isso na distribuição de vocês e descubram como é que faz. Vários programas que fazem essas buscas estão usando isso aqui na forma de plugin, para facilitar um monte de coisa, para criar menus e tudo mais. Bom, a questão toda aqui que a gente precisa atualizar, e eu vou dar uma dica em relação a isso, mas o foco, evidentemente, é a gente conhecer o Shell como um todo. Se eu quero navegar por arquivos, a primeira coisa que eu preciso saber é como é que eu faço isso, correto? Alguém tem algumas ideias de como eu posso, no mínimo, listar arquivos e pastas? Algumas sugestões? Ele é locate, o find, qual seria o outro? Qual? Popd, o popd ele vai dar o histórico, né? Histórico de navegação. É, exatamente. Ele vai para o último que foi visitado com o pushd, né? O globe, exatamente, que é a expansão de nome de arquivos, né? Então a gente pode falar, globin, tá? E o globin básico mesmo, né? Como assim globin, né? Aí já tem gente que vai falar, globin, que papo é esse? Repara aqui, ó, fiz um ls, tem esses arquivos, tá? Mas eu não preciso do ls no Shell para listar os meus arquivos. Eu posso fazer simplesmente o quê? Eco, asterisco. Olha lá. Asterisco aqui é o que a gente chama de expansão de nome de arquivo ou globin. E o asterisco significa o quê? Todos, tá? Se eu quisesse ver só os que tem o .txt, então, ó, asterisco .txt. Se eu quisesse ver só o que tem sh, asterisco .sh. Ah, mas tem dois, ó. File.info e FO. Entendeu? Então, tem o globin também. Mas eu preciso também, olha aqui, tem quatro formas de fazer a coisa. Eu preciso também de uma forma de verificar o tipo do meu arquivo sem fazer testes. Vocês conhecem alguma? Vocês já ouviram falar num comando chamado file? Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente já fez aqui uma listagem. Digamos que eu queira ver o roteiro .txt, que está aberto lá no notebook. Então, file, roteiro .txt. Olha aqui. Roteiro .txt, dois pontos. É um script em shell, tá certo? Porque eu fiz o .txt, mas esqueci de tirar o cabeçalho do shell. Enfim. E é um texto que está em UTF-8 Unicode e é executável. Na verdade, ele foi uma cópia do arquivo do script com anotações, tá? Então, eu tenho aqui informações. Vamos pegar aqui, por exemplo, o arquivo exemplos. Exemplos é um diretório, correto? Vamos ver. File.exemplos. Está lá. E ele diz para mim. Beleza. Dentro de exemplos, eu tenho outros arquivos. Vamos pegar aqui, por exemplo, frutas. JPG. Olha aqui. Ele me dá a informação completa da imagem. Está vendo? Exemplo. JPG mês de data. A resolução. Densidade. O tamanho dele. 1.919 por 1.433. Está entendendo? Então, o file é um utilitário bem interessante, porque dá informações. Então, visto como a gente usa o file, inclusive a gente pode pegar informações resumidas, tá? Na verdade, não é tão resumida assim. O que ele faz é tirar o nome do arquivo, né? Deixa eu fazer com e sem, ó. Aqui eu tenho o nome do arquivo, tá? No começo. Certo? E aqui eu não tenho. Com o "-b", eu não tenho. E tem uma dezena de opções do file. Mas eu fiquei pensando assim, caramba, e se a gente pudesse fazer com aqueles navegadores de arquivos, né? Que a gente consegue uma descrição do arquivo que está selecionado, que a gente clica lá, dizendo qual é a resolução dele, se é um texto, se é um PDF, se é um executável, se não é, tá? E tudo isso de forma resumida. Aí, eu só preciso, de uma forma, para começar, de organizar essas informações. Deixa eu limpar aqui. E eu vou fazer um file de um outro arquivo aqui, mais simples. Deixa eu ver o que tem exemplos aqui. Tem o meu blog, não sei, alguma coisa ali, tá? Vou usar aquele blog utilizando o Chrome, tá? Então, blog utilizando o Chrome, ok? E eu vou tirar esse "-b", aqui. Tá certo? Eu reparei que os dados, eles são separados por vírgula. Tá vendo, ó? Tudo separadinho por vírgula. Certo? E eu poderia pegar, de alguma forma, e separar... Desculpe, substituir essa vírgula espaço por uma quebra de linha. Alguém pode me dar uma dica de como eu posso fazer isso? Sede seria uma, TR seria outra. Tem várias também, né? Tem, eu posso fazer isso com AWK. Tem várias formas, né? Eu vou tentar primeiro o TR para ver o que acontece. O problema do TR é o seguinte. Então, ó, TR... Desculpe. File, exemplo, blá, blá, blá. Eu posso passar essa saída, ao invés de exibir aqui direto no terminal, eu posso usar uma coisa chamada pipe, né? Que simplesmente faz o seguinte. Ele pega a saída disso aqui, manda para um subshell, onde essa saída vai ser a entrada de outro programa. Tá? Vai ser o que o outro programa vai utilizar para processar. E no caso, aí eu vou chamar o TR. O primeiro parâmetro aqui do TR, o primeiro argumento, é um carácter que a gente quer trocar. E é um carácter mesmo, infelizmente. A gente não pode colocar vários. Então, é TR vírgula. E eu vou substituir pelo barra N. Ok? Ó, já ficou melhorzinho. E eu ainda posso fazer um segundo TR para trocar esses dois pontos aqui, tá vendo? Ó, por barra N também. Então, eu pego ainda o que saiu desse TR, coloco em outro pipe e vou, faço um outro TR. Tá? E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não gosto do TR. Enfim, para mim é muito mais interessante a gente ter um pouco mais de controle. E aí, a resposta, sede, parece ser a mais interessante. O que é o sede? O sede, ele é um processador de texto também, tá? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu tirar isso tudo aqui. O sede é um processador de texto também, tá? Mas, o que ele faz basicamente? Ele permite que a gente faça edições, tanto dentro de arquivos, quanto de texto que está recebendo pela entrada padrão. Então, a sintaxe básica dele aqui é o comando que você quer que ele execute. No nosso caso, a gente vai usar um comando chamado s, que é de substituir. A gente vai dizer aqui, dessa barrinha em diante, o padrão que eu quero que ele substitua. Mas esse padrão é qualquer padrão? Não exatamente. Ele é o que a gente chama de expressão regular. Por exemplo, o que me interessa são aquelas vírgulas espaço, né? Aqui eu posso colocar vírgula espaço. Aí eu venho com outra barra e eu digo para ele, eu quero trocar isso por quê? Ah, eu quero trocar por barra n. Beleza. Então, eu fecho essa terceira barra aqui, ó. Aqui é o que eu estou procurando e aqui é a substituição que vai ser feita. Por isso que está aqui o s de substituir. Beleza. Aí eu vou executar isso. Está vendo, ó? Aqui onde ele encontrou a primeira vírgula, ele quebrou. Mas ele não quebrou a segunda. Para ele quebrar a segunda, a gente tem que dar um último comando, uma última diretiva para ele, que é a G, que vai fazer com que ele faça essa substituição de toda a linha. Enquanto ele encontrar vírgula espaço nessa linha, ele vai fazer substituições. Então, esse aqui também deve ser contemplado com uma troca. Então, sede. Beleza. Opa, funcionou muito bem. Agora eu quero fazer essa substituição. Eu preciso dar um outro sede? Não. Eu preciso, no mesmo sede, dar outro comando. O sede, você tem que pensar nele também, mais ou menos, como você pensa numa linguagem. Cada linha que você tem aqui é uma instrução. Então, esse ponto e vírgula significa que é uma outra instrução ainda dentro do sede. O sede dá para escrever scripts com ele também, para você editar textos. E aqui eu vou procurar pelo quem? Pelo dois pontos espaço. Certo? Então, dois pontos espaço e eu também vou trocar por uma quebra de linha. Eu preciso do g agora? Neste caso, eu sei que não preciso, porque eu só quero realmente esse primeiro para separar o nome do meu arquivo, o caminho do meu arquivo, né? Então, eu não preciso colocar o g aqui no final. Então, eu dei dois comandos dentro de um sede só. Eu não vou chamar o sede duas vezes. Então, está aqui, ó. Consegui fazer o que eu queria. Tá? Inclusive, eu posso me dar o luxo de colocar dois barra Ns aqui, para separar bem o arquivo e suas informações. Então, a gente já viu o file e a gente já viu o sede. Agora, tem uma outra forma de fazer isso. E eu vou dar uma dica para vocês. A dica vai ser, vamos fazer uma medida. Existe um comando chamado time, que ele vai mostrar para a gente o tempo de execução das coisas, certo? Então, ó. Está aqui. Eu quero ver o tempo que eu levei para executar esse comando. Time. Ou, faltou o ponto e vírgula no final. Lembra que todo comando composto, né? De chaves, a gente precisa do ponto e vírgula no final, no último comando, né? Agora foi. Olha só. Isso aqui tudo levou 0,047 segundos. 47 milissegundos, né? Para ser mais exato. Foi o tempo de execução disso. Tem como fazer isso mais rápido? Ou se tem. Exatamente a terceira forma de fazer isso é com expansão. E aí a gente vai pensar como que isso é estranho, né? Vamos pensar assim, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu dei só um comando, que é o sede, correto? Para fazer isso tudo. Mas agora eu vou fazer vários comandos. Vamos aqui, ó. O que a gente fez até agora, ó. F-info é igual a quem? Como é que a gente pegou a informação do nome do arquivo? Sobre o arquivo. File, não foi? Então eu vou pegar aqui essa linha toda aqui, tá? Copiei e vou colar aqui. Por que eu estou usando dentro de uma expansão de comandos? Uma substituição de comando? Porque só me interessa o texto de saída. Exatamente. E isso vai ficar em F-info, ok? Qual foi o comando que eu usei para fazer a substituição? Esse daqui, correto? Deixa eu copiar. Aí eu vou fazer aqui, ó. Sede, blá, blá, blá. Quem? Eu vou fazer até por hereString, né? Eu vou usar F-info. Depois eu explico isso. Só quero que vocês vejam isso funcionando para vocês terem uma ideia do tempo só de fazer o SED. Eu já vou explicar essa linha, tá? Salvei. Vamos ver como é que o nosso FO está. Ponto barra, F-O-S-H. Está faltando alguma coisa? Sim, ponto e vírgula de novo, né? Está lá, ó. Levou 9 milissegundos para fazer essa formatação. E é só a formatação que eu estou contando agora. Está até mais precisa a minha medida. Está legal. Vamos entender o que eu fiz aqui. Eu fiz exatamente o que eu fiz no terminal. Só que em vez de fazer um pipe, o que eu fiz? Eu armazenei na variável F-info a informação do arquivo na forma original, tá? A forma original seria exatamente isso aqui. Está certo? Essa seria a forma original dessa saída. Ok? Beleza. Essa hereString aqui, o que ela significa? Ela é a mesma coisa que eu vou falar assim para o meu comando. Faz um echo disso e depois faz o pipe dessa saída para aquilo. Então é echo isso, pipe aquilo. Isso é a mesma coisa que echo, finfo, pipe, sede, blá, blá, blá. É a mesma coisa. A outra forma de fazer essa transformação seria através do finfo. Vamos fazer até um... Eu posso dizer que... Vou criar uma variável temporária aqui, ó. TMP igual a quê? A expansão do finfo que faz a substituição também. Lembra dessa? E aí, ó. Vírgula espaço. Eu quero substituir. E aí não vai poder ser exatamente por barra N porque senão ele não vai interpretar esse carácter. E a gente não vai ter o barra N que a gente quer. O que vai acontecer nessa expansão? O que vai ser armazenado em TMP? Aqui a substituição é a primeira ocorrência ou todas as ocorrências. É a mesma coisa que usar o barra G no final de um sede ou não usar. Maravilha. Bom, mas isso não resolve que eu tenho que fazer uma segunda, né? Mas eu posso fazer direto já na saída, né? Echo. Agora eu vou substituir. Finfo não. Eu vou substituir em TMP que eu acabei de criar. Tá certo? Barra, barra. Dois pontos espaço. E aí eu vou substituir. Ah, eu esqueci de falar por que isso, né? Tá? Mas tudo bem. Uma coisa de cada vez. Isso, então, na primeira vez, quando eu criei a variável TMP, eu fiz isso usando uma substituição, né? De todas as ocorrências de vírgula espaço por barra N. E depois eu fiz outra substituição na variável TMP de todas as ocorrências dos pontos espaço por barra N, barra N. Tá. O resultado disso vai ser o quê? Deixe-me até colocar um eco aqui para separar um do outro. Ó, vou fazer um eco com umas linhasinhas. Ok? Só para a gente ter uma separaçãozinha. Esse camarada aqui vai fazer exatamente a mesma coisa desse aqui. Só que a gente vai medir esses tempos. Então, eu vou colocar também um TIME aqui. Porque a primeira impressão que a gente tem é que Ah, eu tive que criar uma variável, fiz uma substituição. Depois eu tive que fazer outra substituição. Isso vai levar um tempão. Só que, vamos ver se isso é verdade. Deixa eu limpar aqui para a gente ter espaço. FO. O que que faltou? O que que faltou? O que que faltou? Ah, sim, 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 sim. Terceira minha. Olha aqui, ó. O que que a gente esqueceu? Né? O SHELL, quando a gente não está com aspas, ele vai ignorar qualquer quebra de linha, tabulação, múltiplos espaços. Para preservar isso, não é que é para proteger, né? A gente vai colocar entre aspas duplas. Mas não é isso. É que as expansões de aspas duplas, elas preservam essas coisas. Tá? Esses caracteres invisíveis. Então, deu certo. Vou fazer de novo aqui só para ficar bonitinho. Olha aqui, ó. Deu certo. Olha aqui o tempo. É cerca de oito vezes mais rápido do que um SED. Então, isso aqui, dentro do nosso projetinho, né? Que eu não estou dizendo aqui na ordem de coisas que a gente vai precisar para fazer o projeto. Estou colocando na ordem de coisas que eu quero mostrar para vocês, né? Isso aqui é uma decisão interessante, porque o SED é muito poderoso. Mas certas coisas não são exatamente necessárias que a gente faça com o SED, né? E aqui está uma demonstração disso. E aqui é oito vezes mais rápido. Eu vou deixar isso aqui. Aliás, eu vou até mostrar uma dica para vocês aqui. Vou dar uma dica. Vou deixar o FIFO. Não, eu vou dar uma dica aqui que é antes de eu comentar. Isso aqui é o comando nulo, certo? Ok? Aquele que não faz nada. Isso aqui é hereString, correto? Existe uma outra coisa chamada o quê? O que é isso aqui? Here? Oi? HereDoc. Muito bem. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Até aqui. O que eu acabei de fazer? Gerei um big comentário aqui. E nada disso aqui vai ser executado. Isso aqui é apenas comentário. E eu estou mandando isso para lá. Aliás, eu nem precisava desse comando nulo aqui. Eu posso fazer simplesmente assim. E nada disso aqui é executado. Então, isso aqui é só uma dica. Legal. Vamos entender uma coisa aqui. Esse camarada, essa expansão aqui. O que é isso? Exatamente. Só para recordar. Se eu uso aspas simples. Eu não executo nada. Correto? Eu não expando nada. Ok? Porém, colocando o cifrão na frente, os caracteres que são chamados de caracteres ANSI-C, né? Que são os caracteres de controle, de uma forma geral, barra N, o BEL e outros códigos de controle, né? Que começam com barra, eles são executados. Tá? Eles são executados na expansão. Então, veja o que acontece. Teve uma quebra de linha antes de escrever banana. Tá certo? Então, é basicamente isso. Em algumas situações, se eu não colocasse dessa forma aqui, ó. Deixa eu tirar. Se eu colocasse simplesmente barra N, apesar de ele poder ser executado, ele não vai ser reconhecido como barra N de verdade, né? Mas, enfim, o que vai acontecer é que vai ficar simplesmente o N, tá? Porque o barra vai ser um caractere de escape. Escapando duas vezes, ele vai continuar sendo barra N, mas também não vai ser interpretado. Então, a forma mais simples da gente fazer com que esses caracteres sejam interpretados, é colocar aqui, ó. Desse jeito. E aí, você está passando já o caractere interpretado na substituição. Entendeu? Agora, até mais legal se você fizer aqui que, por exemplo, NL, né? Newline, igual a isso. Tá? E aqui dentro, você coloca que é NL. Certo? Aí, também funciona e fica mais bonitinho, até. Preciso, como é que é? Proteger a variável aqui? Não, né? Porque tem um cifrão aqui, então, isso aqui não vai dar conflito nenhum. Isso aqui é totalmente, é perfeitamente legível. Qualquer um que enxergue, então, cifrão, sabe que são duas variáveis ali, não uma só. Tá certo? Não precisa proteger ninguém, não. Só para vocês verem que nada está sendo executado. Ponto barra FO. Tá vendo? Nada é executado. Isso aqui é uma bela forma de a gente impedir que certos trechos das nossas experiências sejam executados. Mas não abusem disso de verdade num código, não, tá? É melhor você colocar uma cerquilha antes de cada linha, porque todo mundo sabe que isso é um comentário. Isso aqui, ó, por exemplo. Todo mundo sabe que isso é um comentário. Agora, isso aqui é uma coisa meio obscura e, enfim. O cara vai perder um bom tempo tentando entender que código é e o que você está tentando fazer com esse código aqui. Tá certo? Mas é uma dica. Para uso, assim, nesses casos. Eu estou fazendo um teste. Quero isolar um trecho do meu código. Eu faço um reedoc. Tá? O reedoc, só para relembrar, entre aspas simples, significa que eu estou mandando um textão entre aspas simples. E isso impede que qualquer coisa aqui dentro seja interpretada. E a vantagem de usar dessa forma é que, observa aqui, aqui eu tenho aspas simples também, não é verdade? Eu, a princípio, eu até poderia fazer assim. Tá? Isso também comenta. Tá? Eu estou mandando tudo isso de uma aspas simples até a outra aqui no final. Eu estou mandando como argumento de um comando que não faz nada. O problema é que, quando chegar aqui, esse meu texto vai ser quebrado por causa da ocorrência de outras aspas. Então, vai ficar totalmente louco o resultado. Por isso que o reedoc, ele é mais interessante nesse caso. Aí você usa o que você quiser. Lembrando que o que você usar aqui para iniciar o reedoc, seja qualquer coisa. Eu posso colocar, sei lá, começo. Tá? Ele vai encerrar quando encontrar de novo a palavra começo. Tá? Não é começo, fim. Não existe isso. Ele vai terminar quando encontrar a palavra começo. Tá? Pode ser qualquer coisa. E eu escolhi colocar isso para simbolizar que é um comentário. Eu queria saber se vocês entenderam os conceitos que a gente viu até agora. Comando File, o uso do SED, o uso dessas expansões e o uso do Time para avaliar qual das duas é mais rápido. Vocês entenderam esses conceitos? Fazer, o uso do SED... É esse tipo de Pinheiro... O uso do SED... O uso do SED... O uso do SED...